E tão negado, tamo de volta Quer dizer, eu tô de volta, né? Vocês continuam aí no mesmo lugar do mesmo jeito que tava antes De qualquer forma, né? Bom, vamo continuar aí, eu não sei o que vai acontecer Ou eu disse, né? Gameplay cego, não tenho a mínima ideia Será que o leito aberto? Clássico Tá, só falta ter alguém me esperando aqui sempre escondido Ninguém, melhor assim Tem highlight É Bora lá então, né? Sem highlight é meio óbvio que eu vou ter que clicar, né? Rig, ligue-te Deve ter ninguém aqui não, né? Fala que só parece um negro Foco-toco Nossa, tá correndo o exército ali do... O exército do Capiroto Vê o estado... Nossa, eu rebitei o cara bem Acho que eles não conseguem que vão sair pelo container Vamo ver se vocês tentam vir pra cá Só de sacanagem Tô na posição superior Merda Ah, vai fazer que atravessa Filho da mãe, já volto, gente Cara, na boa, depois dessa eu vou mandar se foder Ficando puto já com esse negócio Tá com muita zoeira pro meu lado Opa Opa, magic kit armor, granada Pô, granada... Beleza Mas o magic kit tá precisando bastante Se tivesse como desligado as luzes aqui Se tivesse como desligado as luzes aqui Ia ficar bem mais divertido, né? Mas não tem Mas tem gente Toma Ele está lá? Eu poderia ter ido perto Olha lá Olha lá Oh, eu quero dar isso aqui Foi Matou tudo? Será? Não, ainda tem... Não, ainda tem algum ruim ali gritando Aff Só porque eu tô recarregando Não, cara, você é ruim Deixa eu recarregar essa desgraça logo do lado Agora só você deve estar mais seguro, né? Agora sim deve estar seguro Tá bom, depois de 750 balas, né? Opa, é um rifle Alemão ainda, fábrica alemã, legal Como é que eu sei? Muita experiência Essa porcaria de caixa Quebra de uma vez, porra Não devem ver mais 50 nem correndo quando um tiro, né? Imagina que legal Não é nada Só que aqui serve no slot de arma principal Aí o sniper é considerado a arma principal Não pode ser legal Putz, cara, eu gostava tanto daqueles nerping manual Não, zoeira Gostava nada, não Tô de brincadeira aqui Sei lá, esse lugar aqui parece... Um lugar Espero que isso não esteja neritando ninguém Fala de SMG Granada Atiquete, tá Tão indo bem, né? Bem mal, na verdade Mas tá, tamo indo de qualquer forma Caminhando e morrendo Quase lá Não sei por razão isso aqui me lembra o Fear, mas... Tá Não sei por razão isso aqui me lembra o Fear, mas... Tô ouvindo alguém mais pra lá Checkpoint, realmente eu acho que deve Pronto Pronto, a galera fica quietinho Você não encontrou ninguém, cara Você também não encontrou ninguém Esse em cima também não Isso aqui a gente se me encontrou, mas... Whatever, tá morto Pô, nenhum desse tem condição alternativa Só porque tem rede DOT que eu tô com isso aqui Deixa eu ver o que ele tinha outra daquelas Beleza Granada Opa, é esse mesmo que eu tô vendo o sprayzinho básico Tô com uns 5 sprays desse Ou não 3 Será que recuperaram um toque de vida? Interessante Aquele cara ali eu acho que morreu Acho Checkpoint Será que tinha alguma coisa ali pra baixo? Não sei, né? Isso aqui parece que é praticamente espelho do outro mapa Sabe da onde eu vim no episódio passado Sendo que isso aqui é uma construção de esgoto, né? Então faz até sentido Uns flare aqui, eu só vou usar pra zoeira Tipo, tô coletando por coletar praticamente O que temos pra cá? O que temos pra cá? Tá bagunça aí? Tô fudido, né? Tá bom então, né? Clássico Clássico Ha Ninguém pra cá, ninguém pra cá Ninguém pra cá, beleza Puta que pariu Posso ter encontrado, mas tem bandagens Que bandagens é nois Pô morrer os dois em um tiro de escopeta? Véi, eles precisam de mais treino, né? Vou ficar com a Bernay ali, né? Que daí a coisa ficou mais legal Ficou mais dinâmico Sem automático, precisava Um pouco maior Poder de fogo um pouco menor, mas tá Espalha menos Só por isso já serve Vou dizer que vou ter que pular na linha de trem Véi, você tá de brincanagem com a minha cara, né? Vocês estão muito na brincanagem Eu não mereço isso, cara Agora sim que eu não mereço Se não quiser o chapéu voando, eu acho que eu matei Chapéu voando não é sinal de que matou, mas Fazer o que, né? Uma pergunta é Como é que eu chego ali em cima? Por acaso eu tenho que O trem, dá pra parar de atrapalhar minha vista? Obrigado, né? Ou eu tenho que chegar lá em cima ou Puta, eu vou ter que correr até o final É o tipo de cena que eu odeio Bora lá O cara tá tudo fodido de ouro, chocolate Coise gordo Bug, de gordo E você aí, cara? Toma, toma Toma, isso que dá pra ser terrorista Oh, legal, dá pra aumentar mais que sem de vida Vou esperar passar o próximo trem Afinal a gente é esperto aqui, né? João, vamos lá Aff, véi Tô muito chato no rosto Ótima coisa que a gente vai ter feito é parado pra atirar, mas tá Aff, cara Posso lascar Você também Nossa, a gente passou a favor deles ainda Não a favor daquele ali Ah Essa é a sacanagem Já volto aí Vamos lá de volta, né? Espero que não dê zica dessa vez O legal, vocês não... Eu ia dizer que eles não me perceberam Não, 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 não Pô, já me deram ativar quase letal aqui Beleza Vamos lá ver esse pior Granada Tá tipo Tá atrás da máquina de refri, né? Vai que... Vai que me ajuda Isso aqui refri a gente mata, mas a máquina tá salvando vidas Ah Quisera que eu faço cada pedra ruim, cara Até eu tenho pena de quem assiste às vezes Vá embora É, eu tenho pena de ele também Isso aí por ser talibã E aquele ali por ser outro talibã que perdeu a cabeça Tá Mas beleza Merda, granada Não sei pra onde foi, mas tô vivo Isso que importa Inteiro nesse negócio Não vai ter que dar retrai Espero Ah, por favor nisso eu tô meio ferrado, né? Medkit Toma aí Gosto só da propaganda, não Valeu Loading Como sempre Mas vamos passar o valor pra frente, né? Logo depois que esse negócio carregar Véio, foi pra você carregar Você podia ser um pouquinho mais gentil comigo Carregado uma vez Ah, de silêncio mortal Véio Isso é um mito ruim do vídeo, né? Sério Agora sim Agora sim Estamos de volta no dinamismo Ah, vai dizer que não tem ninguém aqui Porque tá tudo tranquilo Ou só não podia atirar pra lá Não sei Ia que fechar desse lado Beleza, beleza Então quer dizer que não tem nenhuma talibesta pra meter bala Tá ótimo Passemo Inteiro Ou quase Um medkit de um refri daqui Refrizinho da vida que é bom, né? Esse aí não tem rato Rato não cabe aí dentro Ah, vai encaixar um pedacinho outro, né? Não dá nada Não dá nada Faz bem Bem pra imunidade Que é nóis Bom Há alguns civis Vem lá Vamos chamá-los de segurança Eu tenho reportes de SWAT Estão atingindo na bala agora Você pode ficar com eles Ego Ei, feliz de ver você Nós temos reportagens que pode haver alguns civis Nosso ordem são de levá-los à segurança E para ajudá-los Então, você pode ir embora Nós podemos evacuar os civis com eles Então tá, né? Eu quero dizer que eu vou evacuar os civis, cara Até isso, agora eu vou ter que fazer O que eu sou agora? Admino esse negócio, moderador?